Oi tropinha começa meu vídeo para vocês ora bora para abrir a chaud com bata aqui Breno e gravar o relágio do vídeo agora aqui e vai tá com uma peixinha tá com a peixinha e tu tá aqui cadê o pio e é o que é daí lá e tomar a camarão vai estudar um peixinho aí eu achei o peixinho aqui ó lá e vamos ver quem corta quem aí vamos ver vamos ver quem é o bonzão aqui corta mais aí e quem ganha tu vai ganhar e quer ganhar diga mais nada acho que é que tu acha que vai ganhar e cada um acha que vai ganhar né vamos ver aí vai bota muito alto não comenta a porta não cair longe aí e olha quem corta quem aí agora não é para demorar o rádio não demora demais é só só de pica que é só e o branco tá botando já nota aí já e bora pera aí fica muito distante do outro não para não demorar o relo primeiro ao daí é isso vai para no alto se não está no outro lado e agora vai primeiro rádio aí o gabriel tá fazendo que ganhar a a vá tá valendo já vai lá é o pastor e depois saíam tá com medo e agora tá lá tá demorando hein vai vai eu quero ver ela hein e eu não tentei nebola eita eita vai vai e aí 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 a gente vai demora imagem A gente tá com medo Brenna aqui ó. Vixe, vixe. Gabriel tá tentando. Vai Gabriel, vai Gabriel. Ah vai. Vai Valendo. Vai Valendo. Vai na cruz do campeonato não, tá demorando demais aí hein. Vai. Tu Morrelo vendo aí ó. 1x0 pra Gabriel lá, valeu galera. Valeu, valeu. Vai de novo aí Brenna ali ó. Tu Morrelo. Aprenda a perder hein. Aprenda a perder. 1x0 pra Gabriel só aí ó. Vamos lá o segundo round hein, vamos ver quem tira ganha aí. Vai 1x0 pra Gabriel só aí ó. Pera aí, pera aí. Quando a gente tá lá, o Brenna rasguei de novo ó. O sol tá quente e tá com o pão na cabeça. Olha aqui ó, a cor do cabelo ó. Batizado no cabelo hein. Cabelinho na régua hein. Ô gente. Errou o selinho. Vai Brenna bata no alto. Dá uma vez pra Gabriel isso aqui. Empina pra ele lá Manel. Empina pra Brenna aí. O sol tá pra ele no fogo aqui. Ah, eu tô sem empinar aí ó. Vai, chegou no round hein. E no round pra ele lá. Vai fechinho. Por enquanto tá 1x0 pra Gabriel. Deixa a pipa no alto Gabriel. Vai, vai. Tá na linha, tá na linha. Ai que passada linda. O que foi isso rapazes? Tá 1x1 hein. Ah, já tá feliz não hein. Tá feliz agora. Tá 1x0 hein. Vai, amarrar aí, amarrar aí. Vai, 1x0. Tá 1x1 hein. Gabriel aqui ó. Não encurtou. Vai, vai. Segundo round, terceiro round quero ver. Tá 1x1. Tem que cortar três o primeiro ganho hein. Tem que cortar três o primeiro ganho hein. Tem que cortar três o primeiro ganho hein. Tem que cortar três o primeiro ganho. Vendo por baixo ó. Com a pechinha dele nervosa. Eita, eita. Quer ver? Ai, 2x0. Pera lá Gabriel, olha os carros. Tá bem ali. Tá quanto? 2x1. 2x1 pra tu né. É último round agora. Mas praticamente já ganhou. Já tá 1x1. Mas é, eu disse quem. Cortar três né. É. Mas o Gabriel tem chance de cortar duas vezes você seguir e ganhar. Mas se você cortar ele agora você ganha. Traz aí Gabriel. Carro bem ali Gabriel pegou. A favelinha. Tá 2x1 pra Breno lá com o pechinho dele. Começou perdendo e começou a chorar. E ficou chorando. Ih mamãe. É mamãe. Chamou mamãe. Quero mamãe. Perdi minha pipa. Aí tá ganhando agora e tá felizão. Mas não acabou ainda não hein. Olha. Gabriel, tá 1x0. 2x1 pra Breno lá. Se tu perder agora acabou. Vocês viram. Gabriel tem que cortar. Vai último round aí hein. Se bem eu fizer aí já era. Mas o Gabriel cortar tem chance. Estimulando os menores aqui. Tira a rela aqui hein. Bora bora. Vixe vem tá dando por cima hein. Ai quer ver. Faca cansada. De novo velho. Que que foi isso hein. Ai ai ai. Vixe vixe. Vai cair lá. Vai cair na rua. Vai cair na rua. Vai cair na rua. Vai para lá vós cá. Pegou lá. Ganhou hein. Ganhou. Ganhou. Carro vem ali. Vem pegar. Gabriel pegou. Vem carro vem aí. Vem carro vem aí hein. Valeu rapaziada. O vídeo de hoje foi isso aí hein. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like. Fortalece bastante hein. Tamo junto hein. Até o próximo vídeo rapaz. Conta o like de vocês hein. Valeu. Tchau.